Agora, pra poder completar a restauração que eu estou dizendo, eu vou trocar os acessórios dela do tipo as sapatilhas e o colar, porque esse colar que eu tenho vem com uma boneca paraguaia que eu ganhei de aniversário e eu percebi que é o mesmo da Barbie original Gisele e também é o mesmo da Barbie e o Segredo das Fadas, mas enfim, é só eu pintar de azul e colocar nela. Aí também essas sapatilhas, né, que veio de brinde com uma boneca minha, né, e essa aí é bem melhor que essa aqui, que essa aqui é a causa da superfície, é da base, redonda aqui, né, da ponta dos pés. O colar é um colar de uma Barbie Butterfly minha, que eu tinha faz tempo, aí só sobrou o colar e eu pintei de azul, né, e também eu vou ter que serrar aqui meio que o calcanhar dela, dar uma serradinha aqui, porque vou botar a sapatilha aqui pra vocês verem. Tipo aqui, ó, por causa do calcanhar, a sapatilha não vai até o final, porque, é, é, pra sapatilha ir até o final, dá pra ver que a de borracha que ficava aqui, ela vai até o final, né, e etc. Depois de ter cortado esse lado de cá, deu pra ver que deu grande diferença do outro lado, ó, pra vocês verem. Aí do tipo, é, agora é só cortar esse lado também e aí colar no pezinho dela. Agora, depois de ter feito essa belíssima colagem, gente, ficou lindo, amei. Gente, se ficasse só a roxa, tava bom, mas tem que pintar de rosa, porque no próprio inglês o nome da, do filme é Barbie e a sapatilha cor de rosa, né. E, gente, olha só que belíssimo. O colar ficou lindo, gente, olha isso aqui, ficou um azul prateado, cara, olha. Olha, que lindo, cara. Não, tenta imaginar escolar nela. Belíssimo demais. E só esperando a sapatilha dela secar, que do tipo, eu botei muita camada de tinta, porque essa tinta aqui, ela é tipo água, né, tipo aquarela. Aí, se você passa só uma camadinha de nada, fica muito transparente, então quase não pinta, então eu tive que botar isso tudo. E quando seca, é tipo, é, resseca, né, do tipo, não fica aquela camada toda. Tipo, aqui, tá toda essa camada de tinta, mas vai ficar como se fosse a própria sapatilha mesmo. Tá ficando bem escurinho, tá ficando lindo, gente, amei. Então, gente, depois de tudo, já que no segundo dia, que o verniz do sapato dela já secou um pouquinho, gente, o resultado veio ficar assim, olha só que belíssima. Olha as sapatilhas da gata, que belíssimas. Gente, olha como ficou o colar, ficou lindíssimo demais, amei. Aí eu fiz o penteado que, originalmente, o da boneca é assim, né. Olha aqui, gente, que coisa mais bela. Yes! Aí ela faz o passinho dela, olha que lindo, gente, amei. Nossa, a sapatilha de milhões, bem melhor do que tava antes, gente, eu amei. Olha só! Gente, amei o resultado, ficou perfeita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.